Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a senhora Michele Bolsonaro, acompanhados do ministro da Cidadania, João Roma, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um bairro vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, visonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplodece. Te vinte pela própria natureza, és belo, és forte, um vale do colosso. E o teu futuro escolha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais barriga, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, que diga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se a luz da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luna. Vem dele quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas, do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das mãos e do gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Neste momento, assistiremos a vídeos sobre o programa Brasil Fraterno. Eu posso. Eu preciso. Eu posso. Eu preciso. Com o Brasil Fraterno Comida no Prato, uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, o Brasil que pode ajuda o Brasil que precisa. Cadastre-se empresa pelo site, seja doador para um dos bancos de alimentos no país ou entidades assistenciais. E receba o selo Brasil Fraterno Comida no Prato. Menos desperdício, mais cidadania. Ministério da Cidadania, governo federal. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome de quem eu cumprimento a todas as demais autoridades presentes. E para dizer que é uma honra estar aqui nesse evento, ministro João Roma, uma honra para a indústria de alimentos estar presente aqui, porque esse é um tema que nos afeta a todos como cidadãos brasileiros. Eu represento aqui hoje a indústria brasileira de alimentos, mas também sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo. E esse é um tema que a gente estuda e trabalha sobre ele todos os dias, o combate à fome, o combate à insegurança alimentar. E tem alguns dados que são muito importantes para que todos conheçam. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, na América Latina 28% de tudo que se produz é desperdiçado, é perdido, 28%. Isso se dá na fase da produção e depois outros 28% desperdiçado pelos próprios consumidores, nas casas dos consumidores. E quais as razões disso? As razões são diversas. Do campo ao varejo, vários fatores impactam. Fatores como a alta perecibilidade dos alimentos, as condições inadequadas da embalagem, manuseio, o transporte, a rejeição, às vezes, por conta da qualidade estética de uma fruta, de uma verdura. Nos lares, condições inadequadas de armazenamento, dificuldades de planejamento do próprio consumidor na hora de ir ao supermercado e fazer a compra. Isso tudo junto faz com que muita comida boa vá parar no lixo. Muita comida própria para o consumo vá parar no lixo. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publicou, em março desse ano, números alarmantes. De acordo com o índice de desperdício de 2021, somente no ano passado, 930 milhões de toneladas de alimentos foram descartadas em todo o mundo. Se a gente puder arredondar, foi um bilhão de toneladas de alimentos descartadas em todo o mundo. No Brasil, os produtos com data de validade vencida correspondem a 42% de tudo que se perde no varejo, presidente. Nós temos os dados da Associação Brasileira de Supermercados que corroboram essa pesquisa que a gente faz. E aqui a gente tem um assunto que é muito claro para todo mundo. Nós usamos no Brasil o conceito regulatório para os alimentos industrializados, utiliza data de validade. Aí a regra é clara. Venceu a data, tem que ser descartado. Venceu a data, não pode ser comercializado. Isso, evidentemente, faz com que muita comida, ainda em condições seguras, seja descartada. Como uma medida importante para combater esse tipo de desperdício, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos tem defendido, junto aos órgãos competentes, temos trabalhado muito junto ao Ministério da Cidadania, muito junto ao Ministério da Agricultura, inclusive o Ministério da Economia, e junto a Abras, também que é a nossa parceira de primeira hora nesse tema, para que a gente possa adotar um novo conceito regulatório nos alimentos industrializados no Brasil, que é o Best Before. O Best Before é um conceito regulatório que já é usado em alguns países da Europa e significa consumir preferencialmente antes de. Ele não é aplicável a todas as categorias de alimentos, evidentemente. Os alimentos frescos, as carnes frescas, os leites frescos, deveriam continuar com a data de validade, porque eles facilmente são deterioráveis. Mas, quando você pensa, por exemplo, num pacote de bolacha, um pacote de biscoito, um macarrão, um produto enlatado, um leite em pó, que venceu ontem, venceu há dois dias atrás, e muitas vezes a dona de casa fala, ah, isso aqui está ruim, vou jogar fora. Não necessariamente. Não necessariamente. Esse produto, presidente, quando ele está ruim, ele demonstra que está ruim logo no início da vida útil dele. E a gente imagina, o consumidor pensa que o produto vai com 100% de qualidade até o dia da validade e ali ele cai para zero. Isso não existe na natureza. Ela é uma curva natural que vai se deteriorando. O que a gente propõe é que o Brasil passe a adotar esse conceito de consumir preferencialmente antes de. Isso poderia evitar 42,5% das perdas que se dão no varejo no Brasil. Evidentemente que esse conceito regulatório, ele precisa ser amplamente informado ao consumidor, não pode ser simplesmente trocado, mudado, porque se a data, essa data best before, a data de consumir preferencialmente antes de passar, ainda assim o consumidor pode usar do seu bom senso para verificar, através das características sensoriais do produto, se ele precisa ser descartado ou não. A adoção desse processo, desse conceito, deve ser obrigatoriamente vinculada também a rígidos programas de qualidade, tais como os análises de pontos críticos de controle na indústria, boas práticas de fabricação, principalmente em relação a todos os aspectos microbiológicos. E é importante salientar, como eu já disse, que não se aplica a todos os produtos, mas os produtos que são estáveis à temperatura ambiente quando embalados, sim se aplica o macarrão, as conservas, os grãos, suco de fruta, leite, o HT, nada disso precisa ser descartado porque venceu a um, dois dias, a uma semana ou mais. E nós acreditamos que os potenciais benefícios da adoção desse conceito vem exatamente ao encontro do que nos pede a Organização das Nações Unidas, combate à fome, combate ao desperdício dos alimentos. Quando a gente vê os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Organização das Nações Unidas para o ano 2030, esse processo, se adotado no Brasil, estaria fortalecendo fortemente várias das metas que estão presentes nesse objetivo, que são metas nossas, são metas do Brasil, são metas do cidadão brasileiro, são metas da nossa cidadania. Presidente, eu não quero me alongar muito, agradeço muito o convite para estar aqui, é uma honra para a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos poder estar aqui, poder fazer parte desse projeto Brasil Fraterno e a todos nós, nos dá muito orgulho estar com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Agricultura trabalhando para que o Brasil possa viver dias melhores em termos de segurança alimentar. Quando a gente fala que no mundo quase 900 milhões de pessoas vão para a cama toda noite com fome, só isso deveria ser um dado que deveria mexer com o coração e com o espírito de todos nós para buscar de maneira prática, de maneira correta, combater todo tipo de desperdício, todo tipo de perda de alimentos no nosso planeta. Muito obrigado a todos. Para uso da palavra, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. Bom dia a todos. Em nome do querido presidente Jair Bolsonaro, cumprimento toda a mesa e já aviso meus amigos campineiros que ele é pontipretano e não bugrino. Então, para alguns, felicidades, para outros, tristezas. Em nome da querida ministra Damares, cumprimento todos os presentes aqui e todos que estão nos assistindo. A fome tem pressa. Neste momento, milhões de brasileiros se encontram em estado de vulnerabilidade e sem a certeza da próxima refeição, algo que não deveria ser uma preocupação de nenhum ser humano. É por isso que eu quero parabenizar e manifestar a minha profunda admiração ao Ministério da Cidadania pela criação do programa Brasil Fraterno Comida no Prato. Expresso os meus cumprimentos ao presidente Jair Bolsonaro, à Primeira-Dama Michele Bolsonaro, ao ministro da Cidadania João Roma e a toda a equipe desse vital ministério para a nação brasileira, pois essa é uma iniciativa grandiosa e de muita nobreza, que levará alívio a muitas pessoas e que proporcionará a tantos outros oportunidade de exercer o belíssimo gesto de servir e de colaborar com quem precisa. Ministro, desde o primeiro instante em que tive o prazer de conhecê-lo na belíssima Bahia, bem antes de você assumir a atual missão, ficou evidente o seu Ministério da Cidadania. Em suas mãos, esse trabalho está trabalhando para buscar soluções concretas para grandes desafios da sociedade. Também me encanta a grande sinergia e conexão entre este projeto aqui apresentado com as atuais prioridades e modernização da cadeia do abastecimento. Há poucos meses, durante a realização do primeiro Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento, encontro que foi engrandecido pelas presenças do ministro Paulo Guedes, João Roma e Tereza Cristina, a coalizão multissetorial formada por iniciativa da Abras elegeu cinco grandes desafios para serem enfrentados pelas 14 entidades de classe que integram este grupo. Dentre elas, a redução do desperdício, o combate à fome, que são os principais pilares desse novo programa do governo. Uma das propostas é justamente conectar quem tem oferta de alimentos com quem precisa deles. E por isso, muito me alegra ver o alinhamento entre o poder político e a livre iniciativa, e a iniciativa privada por estarmos trabalhando nesta jornada. Conectado com essa agenda, outro ponto de destaque do Fórum foi o avanço em torno do conceito Best of Four, uma pauta que está contando com o grandioso respaldo do João Dornelas e, através da BIA, todo o consentimento técnico, o conhecimento técnico, que naturalmente converge com a pauta que aqui estamos tratando. Quero também, com o objetivo de gerar motivação e de compartilhar a visão do setor supermercadista, ressaltar outras oportunidades para auxiliar os brasileiros que mais necessitam, como a proposta de total isenção dos impostos dos itens que compõem a cesta básica, sejam eles federais e, principalmente, os estaduais, como PIS, COFINS, IPI e CMS. Somos o celeiro do mundo e os brasileiros que ganham até três salários mínimos são os que mais pagam impostos e parte vem dos alimentos. E aqui não estamos tratando de renúncia fiscal e sim de consciência social. Essa é uma contribuição direta e efetiva para o abastecimento de muitos lares que impacta positivamente no orçamento das famílias, ampliando o seu poder de compra. E hoje, o Senado Federal, na Comissão da Agricultura, será votada uma importante lei para o país que viabiliza a revisão da Lei 9.249, de 1995, iniciada pelo nosso querido Ciro. O respeito da dedução, a respeito da dedução de até 2% do lucro operacional para doações direcionadas à entidade civis. É urgente que essa dedutibilidade seja elevada, pois assim atendemos mais pessoas nesse país. E para encerrar, deixo aqui um cumprimento especial ao presidente Jair Bolsonaro, à primeira-dama Michele Bolsonaro, por todo o esforço empregado por nosso país. Os lançamentos do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, que aconteceu ontem, e deste programa pelo Ministério da Cidadania, expressam o foco e o incentivo do governo por ações que melhoram a vida dos brasileiros. Tenho certeza que muitos frutos virão deste engajamento conjunto e afirmo que os supermercados brasileiros estão à disposição para fazer deste projeto um verdadeiro sucesso. Juntos, vamos mais longe. Obrigado. Assistiremos agora a vídeos sobre o portal do programa Brasil Fraterno. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, lança o programa Brasil Fraterno Comida no Prato. Convido você a conhecer a plataforma do programa. No endereço gov.br barra Comida no Prato, você encontra informações sobre a ação promovida pelo Ministério da Cidadania para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e contribuir para a redução de perda e desperdício de alimentos. Logo abaixo do banner principal estão os botões de direcionamento. No botão Doador, você cadastra os seus dados para ser um doador do Brasil Fraterno. Já no botão ao lado, Beneficiário, você faz o cadastro para receber as doações de alimentos. Em Isenção de ICMS, você tem informações sobre como solicitar a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. No último botão, Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, você conhece a proposta e acessa outras informações. Após a fileira de botões, há um mapa interativo mostrando os bancos de alimentos distribuídos pelo país. A seguir, você confere o número de pessoas beneficiadas pela Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, além de entregas de alimentos realizadas até o momento. Esses botões coloridos para cadastro de doadores, cadastro de beneficiários e adesão à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos direcionam você para a mesma página dos botões que estão na área superior. Neste último botão amarelo, você encontra as dúvidas mais frequentes sobre o programa Brasil Fraterno Comida no Prato. E ao fim da página, você confere matérias e vídeos sobre as ações do Ministério da Cidadania. Neste momento, convidamos o ministro da Cidadania, João Roma, a assinar as seguintes portarias. Portaria 662, que disciplina as adesões à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. A regulamentação das adesões à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos no programa Brasil Fraterno Comida no Prato possibilita às instituições sociais a garantia de acesso a alimentos. Portaria 708, que dispõe sobre o selo de reconhecimento de doadores de alimentos e o manual operativo de doações no âmbito do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional. Com o selo de reconhecimento, empresas doadoras terão sua contribuição social no programa Brasil Fraterno, certificada pelo Governo Federal. O manual operativo apresenta os procedimentos para a solicitação de isenções fiscais vinculadas à doação de alimentos. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Salentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora primeira-dama Michele Bolsonaro, senhor ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro-general Heleno, ministra Damares Alves, que divide o Bloco A comigo e que deixa aquele ministério ainda mais especial, colegas ministros, colegas parlamentares, deputados federais, senadores, prezado Pedro Guimarães, presidente da Caixa, operacionalizador de uma das maiores façanhas sociais do nosso Brasil, o auxílio emergencial, que atenuou o sofrimento de milhões de brasileiros no enfrentamento dessa pandemia, prezado presidente João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, presidente João Dornelas, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Gustavo Chianca, representante da FAO, onde eu estive lá em Roma, visitando a FAO, naquela sexta-feira, presidente, onde o senhor pela primeira vez fez aquele passeio, o único chefe de Estado que andou junto à população em Roma foi o presidente Bolsonaro. E eu estava ao seu lado, vindo os cumprimentos de pessoas de todo o mundo, felizes com a presença do presidente do Brasil na pátria italiana. E naquela sexta-feira, eu fui antes visitar a FAO, cujo presidente, de origem chinesa, foi muito grato também ao governo brasileiro, pela ministra, Tereza Cristina, que fez uma articulação muito importante para que ele ascendesse aquela posição. E ao diretor da FAO, eu apresentei essas façanhas na questão da segurança alimentar e nutricional do Brasil, o que lhe deixou muito entusiasmado. A presença da Cláudia Vilhena, coordenadora do Mesa Brasil, do Distrito Federal, o Mesa Brasil, presidente, através do Sistema S, a Fé Comércio, ele estrutura esse programa de forma descentralizada em todo o Brasil. E desde aquela primeira conversa que nós tivemos, num momento em que a população brasileira sofria muito, quando muitos pais e mães de famílias estavam, inclusive, impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de seus lares, naquele momento, eu propus ao senhor buscar parceria com o Sistema S para que nós pudéssemos potencializar as iniciativas de combate ao sofrimento do nosso povo, em especial na matéria da fome. O senhor, ao mesmo tempo, disse que era fundamental buscar essa cooperação e o senhor já tinha dado o primeiro passo e o primeiro exemplo quando convidou os chefes de poderes, seus ministros, os representantes de várias instituições e governadores, à sua residência, ao Palácio da Alvorada, para que nós buscássemos união e cooperação para enfrentar as consequências sociais dessa pandemia. São iniciativas como essa que resultam ações, como logo na sequência eu tive a honra de acompanhar a primeira-dama Michelle Bolsonaro, a cidade de Aparecida, terra da padroeira do Brasil, e lá entregar alimentos para uma população que sofria as consequências sociais dessa pandemia. prezada Fernanda Ferrari, diretora de reações institucionais do grupo Carrefour Brasil, onde eu já aproveito para agradecer a iniciativa, já iniciando essas doações do dia de hoje. Mas, senhoras e senhores, essa pauta da segurança alimentar e nutricional é, sem dúvida nenhuma, uma pauta universal, tanto que é uma matéria que trata do assunto de forma global, organismos como a ONU desenvolve o mapa da fome no mundo, monitora as iniciativas, mas, sinceramente, logo que eu recebi do presidente Bolsonaro essa grande missão de estar à frente do Ministério da Cidadania, sem dúvida nenhuma, a maior missão que a vida pública me reservou até esse momento, a missão de poder ajudar milhões de brasileiros a superar esse momento de dificuldade e alcançar a melhor qualidade de vida, desde aquele momento, eu me aprofundei no quesito da segurança alimentar e nutricional. Essa pauta global, essa pauta que vai além de uma ação de governo, vai além de uma ação de Estado, mas, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma conquista civilizatória, pois qualquer cidadão no nosso planeta não poderá estar tranquilo sabendo que existe um irmão ao seu lado tentando superar necessidades básicas da sua subsistência, como é o caso da alimentação. No caso especial do nosso Brasil, que nós tantos nos orgulhamos, que tem um território magnífico, um povo maravilhoso e solidário, esse país que nos enche de orgulho com o vetor de desenvolvimento, em especial com a sua vocação para o agronegócio, um país que alimenta mais de um bilhão de pessoas do planeta. Um em cada cinco pratos de comida no mundo é fornecido pelo Brasil. E mais de 30% do que nós produzimos é desperdiçado. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome. É inadmissível. Portanto, todas as ações têm que ser voltadas para superarmos essas pautas. O governo do presidente Bolsonaro não é um governo que atende a caixas de poderosos, a grupos de poder. É um governo que atende ao cidadão mais necessitado. Quando o presidente fala menos Brasil e mais Brasil, ele quer justamente que toda essa potência, todo esse somatório de talentos que formam a nossa burocracia esteja voltado para a sua atividade finalística, que é atender aos mais necessitados. Fiquei muito feliz de participar de uma reunião tensa, mas muito franca, e ouvi da boca do presidente que ele estava determinado em ajudar os mais necessitados do nosso Brasil. E essa semana, temos motivos de sobra para comemorar. Além dessa façanha do dia de hoje, avançando nessa importante pauta da segurança alimentar e nutricional, nós temos aqui que agradecer a todos os parlamentares que deram sim aos 400 reais que vai ajudar aqueles brasileiros mais necessitados. Fico muito feliz de fazer parte desse Congresso Nacional. Como deputado licenciado, ora como ministro da Cidadania, fico feliz de um parlamento que precisa ser reconhecido, sim, pois não faltou ao povo brasileiro nesse momento de dificuldade. Foi assim na aprovação do orçamento de guerra. Foi assim na aprovação da PEC emergencial. E esta semana, a Câmara dos Deputados deu um passo fundamental aprovando a PEC que vai viabilizar o fortalecimento de um programa social que, além de suprir uma garantia básica àqueles que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, vai além e vai colocar o Estado ao lado do cidadão para que ele consiga cada vez mais conquistar mais cidadania, conquistar mais direitos e poder, com suas próprias pernas, avançar na conquista de qualidade de vida para a sua família. Temos conversado com o Senado Federal e eu tenho certeza que os senadores também estarão sensibilizados para tratar dessa pauta que vai, portanto, fortalecer a questão social uma vez que esses recursos serão direcionados para ações sociais. E também agradecer aos prefeitos de todo o Brasil. Essa semana, presidente, mais de 500 prefeitos estiveram em Brasília conversando com os parlamentares. A Bahia deu o exemplo maior, Adriano, trazendo aqui uma delegação de mais de 250 prefeitos, pois na PEC também está um parcelamento de 240 meses, deputado Cajado. Porque havia uma PEC, outra, sendo coordenada pelo deputado Silvio Costa Filho, mas o assunto foi agregado pelo líder Hugo Mota, que fez um excelente trabalho, ganhando ainda mais a admiração minha e de todos os brasileiros. E com esse parcelamento, nós estamos fortalecendo o Pacto Federativo e estamos viabilizando, especialmente para aqueles prefeitos das regiões mais sofridas desse Brasil, que possam se encaminhar ainda mais, ajudando aquelas pessoas que batem na sua porta de manhã, porque o prefeito está na localidade e sabe das angústias do seu povo. Então, portanto, esses prefeitos também essa semana deram exemplo, indo conversar e se mobilizando, pedindo a aprovação dessa matéria, pois ela tem impactos consideráveis na melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Dentro dessas pautas da segurança alimentar, já é claro que não é questão de escassez de alimento. E o que ocorre, então, que ainda há pessoas com essa dificuldade no Brasil? Nós precisamos superar essas dificuldades e muito disso está nas disfunções da burocracia. A burocracia é um avanço da administração pública, mas quando ela se agiganta e começa a olhar para o próprio umbigo, ela esquece da sua finalidade principal, que é ajudar a nossa sociedade. Com esses assuntos que nós estamos regulamentando hoje, nós estamos, ao invés de punindo os empresários, presidente João Galassi, nós estamos chamando ele para uma parceria, porque eles já são protagonistas desse movimento de solidariedade do Brasil. Esse movimento, despertado e encabeçado pela nossa primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que, através do Pátria Voluntária, despertou em cada brasileiro o espírito de solidariedade, o espírito de superação para fazer mais para aquele irmão que precisa mais do que nós. Ela desencadeou um movimento que poderia muito bem estar no conforto palaciano, mas ela, com toda a humildade, anda na periferia, está entre os pobres e sabe qual o sofrimento do nosso povo. assim como o presidente Bolsonaro, que não fica satisfeito apenas com justificativas, mas inquietamente está a todo momento buscando soluções para melhorar a vida do nosso povo. Ele foi na casa de pessoas humildes e pediu para olhar na sua geladeira. Ele viu a angústia dessas pessoas que precisam, sim, superar essas dificuldades. E, com essa regulamentação, nós estamos passando um grande passo na questão de regulamentar, na questão de superar disfunções burocráticas e somar sinergias, somar parcerias, deputado Efraim. Você que tem sido um guerreiro defensor do setor de serviços, que me apresentou a Abras logo na minha chegada aqui no meu primeiro mandato como deputado federal e tem, portanto, contribuído de forma imensa nessa pauta que ajuda a todos os brasileiros. Conquistas de direitos não podem ter como resultante desperdício de alimento e gente passando fome. As pautas não são conflituosas, elas são convergentes. Esse não é o momento de queda de braço nem política, nem ideológica, nem partidária. Esse é o momento que o povo brasileiro necessita da união de seus líderes para que avance e conquiste, sim, direitos sociais básicos. Esse é o momento de superação. O Brasil deu exemplo de resiliência quando nós conseguimos, inclusive com elogios de organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, a OCDE, avançar em questões como auxílio emergencial, dando suporte a mais de 50% da nossa população. Isso são fatos notáveis do nosso Brasil e que nos enchem de orgulho, mas precisamos ir além e juntar, portanto, essa sinergia com a energia da indústria de alimentos, que não é adversária da agricultura familiar, pelo contrário, elas podem mutuamente se ajudar. Uma vez certificadas, elas podem gerar, inclusive, um ganho maior para o agricultor familiar e, inclusive, destravar bilhões de reais que estão no FNDE, pauta que eu já tratei com o ministro da Educação, Milton, pois nós precisamos, sim, fazer chegar mais alimento para a nossa população. Então, são detalhes como esse que fazem com que todos nós sejamos responsáveis e protagonistas. Obrigado, presidente Bolsonaro, por me permitir atuar como protagonista num momento tão importante da história do nosso Brasil, num momento que nós estamos sendo decisivos para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E eu, como duplamente nordestino, pernambucano de nascência, baiano por adoção, sei do sofrimento desse povo, presidente, de gente que quer ter o que comer e que não encontra, que não tem oportunidade de trabalho e que precisa, assim, olhar para Brasília e saber que tem gente aqui falando por eles, que tem gente aqui que não está entranhada no meio dos poderosos para se locupletar, mas sim para resolver o problema do nosso povo, presidente. É isso o que o governo Bolsonaro representa para os brasileiros necessitados. é um presidente que vai lá e que não tem empurro à terapia. Aqui, junto aos ministros, a gente sai com a solução de cada problema, porque a gente tem que resolver a qualidade de vida do nosso povo. É desta forma que antigamente por uma resolução as pessoas eram punidas de pegar um produto que estava vencendo no supermercado e não podia dar para uma pessoa, para uma mãe de família que estava passando fome. Agora, de forma simples, sem burocracia, entra no site, se cadastra. Aquele produto, ele pode ser destinado para 200 pontos de arrecadação de bancos de alimentos que já existem no Brasil em parceria com o Sistema S. É dessa forma, porque desde o princípio eu tenho dito, cesta básica está para a segurança alimentar, como o carro-pipa está para a segurança hídrica. É emergencial, mas é transitório e não podemos tratar o problema de forma superficial, não vamos enxugar o gelo, nós precisamos disso de maneira descentralizada, estimulando o consumo local de alimentos, fortalecendo a agricultura familiar, dando dignidade ao nosso povo. Trilhas de emancipação, que é a grande transformação do Auxílio Brasil, o programa permanente social do governo Bolsonaro, que vai, sem dúvida nenhuma, além de promover uma rede de proteção social, vai estimular as pessoas a alcançarem cada vez mais dignidade para as suas famílias. É desta maneira onde nós vamos cada vez mais interligar políticas públicas, como a primeira infância, ministra Damares, que, sem dúvida nenhuma, é olhar para gerações futuras. E aí está justamente a resposta para aqueles que dizem e querem diminuir o sofrimento do nosso povo, a dizer que o que estamos fazendo é apenas um golpe de marketing eleitoral. não. Estamos falando de um programa permanente, estamos olhando para as próximas gerações, para o futuro do Brasil, tratando com dignidade e aquele que mais precisa de dignidade, que é o mais frágil do cidadão brasileiro, que é aquele que está entre os 0 e 36 meses, mas que é um cidadão com todos os direitos, como cada um de nós. Essa pauta da segurança alimentar é uma fronteira que precisa ser atravessada por cada homem e mulher no nosso Brasil. sempre tenho dito que o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. E, sem dúvida nenhuma, as nossas maiores conquistas, como a liberdade, a nossa independência e a nossa democracia, não foram resultantes de outra coisa senão a fé que motivava o coração do nosso povo. E é por isso que eu conclamo a cada cidadão brasileiro que esteja atento a essa pauta, pois ninguém pode dormir tranquilo, sabendo que tem gente que não consegue dormir porque a barriga está roncando de fome. Muito obrigado, Bolsonaro. Vamos, cada vez mais, melhorar a vida do cidadão brasileiro. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aplausos. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite, se quiser. Quero parabenizar o João Roma, bem como todas as entidades envolvidas, sobre o que está sendo anunciado no dia de hoje. quem emprestou o serviço militar obrigatório sabe o que é a fome. Lá tem os exercícios que a gente passa três, quatro dias sem comer e depois um grupo de, não é, General Mário, 10, 15 alunos ou recrutas saboreiam uma galinha crua. Mas a fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Só quem passa por certas necessidades sabe o que ela representa realmente. Quando um político fala que passou fome, o pessoal vai logo para a demagogia. Mas aqui muita gente passou necessidade. Nós temos um país fantástico. Converso muito com o Jorge Seyfe, que é o secretário especial da pesca e dados dele, por exemplo, quem tem uma pequena central hidrelétrica, uma PCH, uma lâmina de um hectare pode, de forma artesanal, dar de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. E se ela for compartilhada, de 100 a 150 toneladas. Bem, o assunto aqui não é o Jorge Seyfe. É um excelente garoto, uma pessoa excepcional que trabalha com muito afinco na secretaria. E terminando sobre o Jorge Seyfe, eu devo estar nos próximos dias com o presidente do Paraguai, Marito, e dependemos do parlamento dele de modo que possamos praticar a piscicultura no lago de Itaipu. E segundo o Jorge Seyfe, isso pode dobrar, dobrar não, pode majorar em 40% a produção de pescado no Brasil. É algo realmente fantástico. E PCHs, como eu tenho conversado muito com o Ratinho Júnior, e já estive algumas vezes no estado do Paraná, inaugurando o PCHs, é o estado que está realmente investindo muito nisso, com a iniciativa privada, a Aline Sleuch pode confirmar bem isso daí, em vários momentos nós soltamos os alevinos. Bem, é uma maneira de combater a fome ou melhorar na alimentação de todos aqui no Brasil. Estava aqui no telefone, estava ultimando uma informação em contato com o ministro Milton da Agricultura, da Educação, e com a Teresa Cristina da Agricultura. Em resolução assinada agora pelo ministro Milton, ele acaba de majorar o limite para a venda do pequeno agricultor para as prefeituras visando a alimentação escolar, majorando de 20 para 40 mil reais. As prefeituras investem nisso e pode agora comprar um pouco mais. Estava há 10 anos sem reajuste. E é uma notícia, obviamente, muito bem-vinda. Conversei também rapidamente com o nosso Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. A Caixa também passou a investir muito mais em financiamento para a agricultura familiar. Parabéns, Pedrão. Essa medida assinada agora pelo ministro Milton atende também os pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, quilombolas, indígenas, entre outros. Pela manhã também, quando se fala em alimentação, emprego é alimentação. Quem não tem emprego tem dificuldade de se alimentar, obviamente. Reunido com a Tereza Cristina, com o nosso prezado ministro Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão que tem a ver com a desoneração da fúria. Inclusive para a minha querida imprensa brasileira. Ninguém ficou de fora, nem vocês. Então, isso tem a ver com o quê? Manutenção de emprego. Nós estamos numa situação pós-pandemia. Eu espero que esteja certo, se Deus quiser. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil. Muitas decisões equivocadas de mais variados chefes executivos pelo Brasil, com a política do Fique em Casa, a economia a gente vê depois. E agora estamos na questão pós-pandemia e devemos ajudar esses setores. Ou seja, quem porventura se eleger em 2022, vai ter 23 todinho para resolver essa questão da da denunciação da folha. Mas, o setor presente não ficou apenas isso. Pedimos a eles que colaborassem conosco, empresário do Ciro, para provar a questão dos precatórios. Porque tem muita coisa que é desinformada no Brasil. Muita coisa desinformada. Ninguém quer dar calote a ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma atenção judicial falou, Bolsonaro, paga-se trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra na corrente de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum. Porque nós não queremos mexer na economia, seja para beneficiar quem quer que seja. Se uma medida colateral vem, por exemplo, a inflação. Vem o aumento do dólar, que influencia no preço do combustível na ponta da linha. Todo mundo perde com isso. Digo aos senhores, o mundo todo está com problema. Inclusive, alguns países com desabastecimento por causa da política do fique em casa. O Brasil é um dos países que menos está sofrendo no tocante à economia. Isso graças à equipe que temos do nosso lado. parece que a mão de Deus tem nos ajudado nesses momentos difíceis que nós passamos. E não é apenas a equipe nossa, uma parte considerável do parlamento brasileiro, como tem vários parlamentares aqui presentes, como cumprimentos pela aprovação do segundo turno na questão dos precatórios. Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira. Se eu pegar para qualquer um de vocês, que ganham 5, 6, 10, 15 mil por mês, falar, tem que pagar um milhão agora, você vai ter que fazer uma opção. Se pagar, vai faltar o que comer em casa. É o que nós estamos passando aqui. Dívida de até 600 mil reais, nós vamos honrar. É acima de 600 mil. E precatório virou um negócio. Turminha, virou um negócio. Quem tem um papel de 20 milhões vende por 3, 4, porque sabe que lá na frente pode recebê-lo. E lamento a decisão judicial nesse sentido, porque é bacana, decisão judicial, não se discute, se cumpre, mas como cumprir um pagamento previsto na hora de 30 bilhões e de repente passa para 90 bilhões dentro do teto? Ficaríamos sem recurso. Para todos os setores faltaria alguma coisa e mais ainda. Quando a gente vê partidos de esquerda e outro partido que se diz novo, mas não tão novo assim, votando contra, nós queremos um espaço para atender quem está passando fome. Nós entendemos que em torno de 17 milhões de famílias têm dificuldades sérias. Se mostra na imprensa um caminhão com osso e pessoas pegando osso. Culpa de quem? De quem? O Bolsonaro. E quando a gente quer buscar a solução, dobrando aí o valor do tíquete médio do Bolsa Família, juntamente com um trabalho aí no qual eu sou orientado pelo João Roma, o que acontece? Olha o cara sem responsabilidade. Olha o cara querendo for ao teto. Nada vai ser feito além daquilo que nós temos feito até o momento, no tocante de responsabilidade. Dá para dobrar esse valor que tivemos com a política do Fica em Casa, e eu repito, eu não fechei um botiquim sequer, sempre investi na questão de atacar o vírus e o desemprego, mas veio a reboque disso, uma inflação nos alimentos. E, como disse, quem já prestou serviço imitado obrigatório, alguns já passaram necessidade, a gente não pode desamparar essas pessoas, mas a prova é que o governo está fazendo a sua parte, dados oficiais, terminamos 2020 com mais empregados com carteira assinada que em 2019. Agora, e no corrente ano já foram criados dois milhões e meio de emprego. Quem criou? Não fui eu, não foi o poder executivo, quem criou foi a iniciativa privada. São os empreendedores, os empresários, o homem do campo. O nosso trabalho, e é um trabalho fantástico, é não atrapalhar quem quer produzir. Fazendo o quê? O que o Nix fez no dia de ontem aqui, desreglamentando muita coisa, mais de mil normas foram revogadas ou consolidadas ou modernizadas. para ajudar quem quer empreender, quem quer abrir um negócio, que o faça sem essa carga tributária enorme por parte do poder executivo. Porque quanto mais papel, lei, portaria, decreto, insu-normativa, resolução, tivemos, pior é para quem quer trabalhar. E nós queremos cada vez mais dar a liberdade para aquele que queira produzir, que o faça, como lá atrás, 2019, com a lei da liberdade econômica. Quem já passou pelo sacrifício, pelo calvário de querer buscar na prefeitura um alvará, foi resolvido isso. Se em 30 dias não deu, deve estar. são medidas que a gente faz pensando na frente. No Brasil, ouso dizer que muita gente, em especial quem está no poder público, parece que sumiu dele a capacidade ou interesse de se antecipar a problemas. Essa questão agora aqui tem a ver com o João Roma e a sua equipe, também com a primeira-dama, senão eu posso não ter um bom dia amanhã. É muito bem-vindo a essa proposta. Quando se fala que em torno de 30% é desperdiçado, no Brasil equivale você com o desperdício poder alimentar 60 milhões de pessoas. E por coincidência, 60 milhões é um número aproximado do que cresce a população mundial todo ano. Então, essa proposta é maravilhosa, é fantástica. Vem da iniciativa de pessoas, servidores públicos, não é o João Roma apenas o secretário, servidores públicos, muitos estão aqui, que trabalham com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação. Este servidor que sempre está do nosso lado. Quantas vezes eu estou no Alvorado ou até venho aqui e o pessoal vai até meia-noite trabalhando, buscando solução para um problema e vamos buscando soluções. Vamos vencer esse momento difícil que ainda nos encontramos. temos tudo para vencermos. Pode ter certeza nisso. E com vocês ao nosso lado e nós ao lado de vocês não teremos obstáculos. Muito obrigado a todos. está encerrada esta cerimônia. e aí e aí